E no próximo Parada de hoje vamos conhecer as belezas naturais da região noroeste paulista. Conhecida como Cachoeira do Talhadão ou Cachoeira Dourada, o local que fica no município de Palestina é conhecido pela beleza e a diversidade de fauna e flora. O rio, que nasce em Monte Alto e Deságua, em Riolândia, tem cerca de 267 quilômetros de extensão. Somente em Palestina, as águas têm cerca de 30 quilômetros. E quem passa por lá não se arrepende. As belezas naturais são extremamente apaixonantes e fazem com que o local se torne um ponto de encontro de turistas. É um lugar turístico que nós temos muito bonito. Isso aqui é uma riqueza que a Palestina tem. E nós estamos tentando transformar mesmo num ponto turístico. A preservação das matas e a diversidade de peixes que existem no local impressionam não só os visitantes, mas também especialistas. Mas o que era para ser um agradável passeio, acaba se tornando trabalho para a Polícia Ambiental. De acordo com o tenente Emerson Miorance, a pesca no Talhadão é proibida durante todo o ano. Mas pescadores nativos acabam não obedecendo as leis. Ao longo do ano, 200 metros acima e abaixo da cachoeira. E nesse período que nós estamos agora de Piracema, que é de novembro a fevereiro, essa área de restrição se estende para 1.500 metros, para cima e para baixo da cachoeira. Justamente por onde tem a maior concentração de peixes. E eles, na tentativa de subir o rio, acaba sendo uma presa fácil ali para os pescadores. Por isso que é proibido. Há três anos se cogitou em construir uma hidrelétrica aqui no local. E isso acabaria com a beleza e apagaria toda a história do Talhadão. Mas uma associação de moradores de Palestina entrou com uma ação no Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Arqueológico do Estado de São Paulo e conseguiu vetar a iniciativa. E esperamos que não volte essa ideia e essa proposta. Porque se tivesse sido aprovado há dois anos essa hidrelétrica, hoje nós não estaríamos aqui e não existiria essa beleza única no interior de São Paulo. Por aqui passam cerca de 5 mil visitantes por mês. E a passagem de turistas acaba gerando maior renda para a cidade. Maria Tereza e Antônio são comerciantes em Palestina. Para eles, as vendas melhoram durante os finais de semana, quando a concentração de turistas é maior. À medida que eles estão fazendo o projeto que tem lá, que a gente está sabendo, para melhoria disso daí, vai agregar mais ainda. O turismo sempre é bom nas cidades. E aqui como tem o Talhadão, o Talhadão é muito bonito, que tem que ser melhorado cada dia mais. E fazer a cidade virar turismo perto de um Talhadão aí. De acordo com o prefeito da cidade, existe um plano de construção de um parque para oferecer melhor infraestrutura e acomodar os visitantes. A população aprova a iniciativa. Um momento de lazer, um momento que proporciona o turismo, algo que venha a ser inovador e cada vez mais está agregando pessoas. Muito bonita a natureza, flora, né? Dá para as famílias ir passearem, se divertir. As pessoas podem ir à família, dá para fazer um piquenique, dá para passar uma tarde de domingo. Mas a preservação ambiental não é a única preocupação. O tenente alerta sobre os cuidados que os visitantes devem ter quando forem visitar a cachoeira. O pessoal tem que desfrutar, tem sim, está ali à disposição deles, só que tem que tomar cuidado principalmente com o lixo. É muito comum a gente ver ali embalagens de comida, de bebidas jogadas lá. Nós temos lá cestos, recipientes para receber esse lixo e as pessoas acabam jogando em qualquer lugar. E também é um local onde tem animais nativos. É peixe, são répteis, animais de toda espécie. Então eles podem, de repente, com um lixo desse, se contaminarem ou sofrerem algum acidente. Legenda Adriana Zanotto